Música Então me salve, bem vindos a mais um top 5 do canal onde mostro os meus 5 pokémons favoritos de cada tipo Neste vídeo irei apresentar os meus 5 pokémons favoritos do tipo normal Ah pá, se tem uma opinião diferente refutem mas de forma ordeira nos comentários Sendo assim, vamos a isto Música No número 5 está o X-Pod, um pokémon que segundo a descrição no Pokédex consegue apenas com o seu rugido causar tremores de terra no campo de batalha A minha relação com este pokémon não vem só pelo seu aspecto competitivo, onde até gosto bastante de usar Mas remota a minha primeira aventura na terceira geração, em que este pokémon era um dos mais importantes da equipa Para além disso, possui um design que me agrada bastante e que juntamente com a sua capacibilidade de aprender a maior parte dos TMs Quase que me obriga a querer tê-lo na equipa sempre que possível Música No número 4 está o Diggersby, um pokémon capaz de levantar uma tonelada com as orelhas A afeição que tem a este pokémon resume-se no facto de este me fazer lembrar o lendário Bugs Bunny Uma fusão com um coelho da Nesquik E que depois passaram um ano no ginásio e nos esteroides Algo assim E claro que tem sempre o nível competitivo dele que nos mostra que este não é daqueles coelhos que põem ovos Música No terceiro lugar está o Snorlax, é como eu gosto muito de lhe chamar Doritos O Snorlax, que segundo uma das entradas no Pokédex, pode comer 400 toneladas de comida antes de sentir satisfeito É um pokémon icónico no que toca a quem alguma vez acompanhou o anime ou mesmo o mangá Especialmente no anime, quem nunca ficou entusiasmado quando viu o Asha sacada a Pokébola E a chamar pelo seu companheiro Snorlax E o Hyper Beam que este lançava parecia não ter a oponente que lhe resistisse Aliado a isso, é possivelmente o melhor pokémon do seu tipo E acho que todos gostamos de ver um gigante balofo a dar uma coça a montes de pokémons Música No segundo lugar está o Icarus Ah, pera, Icarus não Enganei-me, é o Persean Sim, é o Persean, ele que ficou famoso por ser a evolução da famosa mascota imorroqueta, o Meowth Mas ganhou um lugar nos meus favoritos durante a série de Pokémon Liquid Quizzle Zombielock Que neste momento em que gravo isto ainda está a correr no canal Em que nós tínhamos um Persean, sim, tínhamos porque nós acabamos pelo perder E esse Persean conseguia estar sempre a dar flinch E conseguiu-nos chafar de muitas situações em que estávamos à rasca Desde então já fiz um Persean competitivo na minha cópia de Omega Ruby Alpha Sapphire E tenho um monte de imagens dele à beira das do que vai ficar em primeiro lugar Que acho que vocês já vão ver Música E no primeiro lugar está nada mais, nada menos Do que o melhor Pokémon de toda a existência, não, não vamos abusar muito Mas em primeiro lugar está o Aipum, a mascota deste canal Se vocês não sabem, o Aipum já é conhecido por aqui Basta vocês acompanharem uma outra série que aqui temos Porque eu acabo sempre a protocar neste assunto Independentemente do que esteja a acontecer O Aipum é um Pokémon muito querido para mim Porque, primeiro, quem é que não gosta de ver macacos a fazer palhaçadas? Se vocês viram o meu anime, sabem que era por isso que o Aipum do Aish Era maioritariamente conhecido E que mais tarde acabou por ir para a Dawn Só que eu também tinha uma história Em que eu tinha um Aipum numa espécie de Pokémon online que existia E eu andava com ele sempre na minha equipa Só que nunca eu treinava muito para nível 100 Eu quando era miúdo, o meu objetivo a jogar Pokémon não era Apá, acabava por vencer a liga Mas o meu objetivo era ter os Pokémons todos nível 100 Porque era aí que completava o jogo e ter o Pokédex todo E tinha que ter o Pokémon desde o número 1 até o 700 Ainda não havia 700, mas tinham que estar todos a nível 100 E na altura eu acabei por perder a conta, não O site acabou e um dos poucos Pokémons que eu ainda não tinha posto Tinha sido o Aipum que tinha ficado por volta de nível 65 E eu já gostava do Aipum na altura E tinha o deixado mais para o final porque era um Pokémon engraçado E os melhores que eu sempre para o fim E fiquei um bocado arrependido e acabei por deixá-lo para trás De certa forma E então ainda hoje tenho ali as minhas cópias de Pokémon FireRed e Ruby Onde tem em todas um Aipum de nível 100 E ultimamente parece que desde que comecei o canal A obsessão foi crescendo E ainda estou à procura de um peluche ou qualquer coisa que possa enfeitar Porque tem o... não sei se vocês reparam atrás Tem ali uma imagem E tem um desenho feito por mim também quando era mais novo Mas já Aipum És o nível 1 Nível 1 Número 1 Bem, assim concluímos mais um top 5 no canal Espero que tenham gostado Deixem aí a vossa opinião e o vosso top 5 de Pokémons Normal aí na descrição E não se preocupem que eu vou ler todos E eu vou responder se achar que devo a responder E não se esqueçam de votar Vai ver-me uma straw pool na descrição Que deverá ser logo a primeira coisa que vos me aparece Para escolherem o próximo top 5 que vai sair no canal Desde já espero que tenham gostado Daqui o Kuganhead Fox e tchau pessoal